O supermercado Pósser dá um show de preços baixos, supermercado Pósser, na hora de fazer as compras da semana ou do mês, prefira sempre o supermercado Pósser, tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza e utilidades domésticas, açougue e padaria. Dona de casa que sabe economizar, compra mais no supermercado Pósser. Supermercado Pósser, você encontra tudo em um só lugar. Além disso, entregamos o seu rancho a domicílio, na Avenida Presidente Vargas, fone 3358 9025. Nos postos Petrobras, você paga com o AMI, pontua no premia e ganha 10% do dinheiro de volta. Esquece a carteira, vai nos postos Petrobras. Esquece a carteira com a AMI Digital. Esquece a carteira pra ganhar os 10%. Esquece a carteira pra pagar como quiser. Abastece pra ganhar, vem agora aproveitar. Postos Petrobras e AMI. Seu tanque cheio e seu dinheiro de volta. Uma iniciativa BR Distribuidora e AMI Digital. Abasteça no Posto Santo Antônio, o melhor lugar para você economizar. Olá, boa noite. Você fica a partir de agora com mais um Boa Noite Cidade. As notícias dessa noite. Está em andamento a restauração interna do módulo da Brigada Militar. Semana de Prevenção contra Incêndio. Programação virtual. Deputado Santini reafirma sonho de ser prefeito. O segmento de comentários hoje com Elisandro Bassim. As atualizações do Covid-19. Lagoa Vermelha receberá recurso estadual para combate ao coronavírus. Solicitado a criação de comissão para acompanhar a evolução do coronavírus em Lagoa Vermelha. Também as informações da Segurança Pública com o repórter Daniel Carvalho. Essas são as notícias que você confere a partir de agora. O Boa Noite Cidade desta quinta-feira está começando. Estão em pleno andamento as obras de restauração da parte interna do módulo da Brigada Militar. Está à frente desta ação o Concepro. Doações da comunidade possibilitarão a realização deste trabalho. Inclusive da mão de obra. A informação é do presidente Clóvis Ravisoni Filho. As obras iniciaram terça-feira pela manhã, Alemar. Terça-feira pela manhã. Sim, terça-feira pela manhã. E conseguiu todas as doações que se procurava, que se buscava? Graças a Deus a gente conseguiu todas as doações, tudo que foi necessário para a revitalização. Exatamente. Aquilo que foi comentado numa outra oportunidade, Clóvis, é uma restauração interna ali do módulo da Brigada Militar. Correto, Alemar. A restauração é dentro para proporcionar para o policiamento e também para a população condições adequadas de trabalharem ali. Isso. O trabalho que está sendo realizado pelos pedreiros ali, se conseguiu, vamos assim dizer, em forma de doação, sem custos? Sim, foi através de parcerias. A gente conseguiu um pedreiro, um eletricista, encanador, enfim, a mão de obra completa da revitalização é através de parceria. Pessoas que trabalham com isso e se dispuseram a ajudar de forma solidária. O que você conseguiu em termos de doação, Clóvis? De doação conseguimos todo o piso, conseguimos o forro com canaletas, conseguimos a reforma do banheiro que estava em condição precária, incluindo vaso sanitário, pia, um espelho, conseguimos cadeiras, conseguimos uma mesa, conseguimos assentos para a população, além dos policiais se acomodarem. conseguimos, conseguimos um bebedouro porque antes eles não tinham nenhum de tomar água lá. E tudo doação? Tudo doação. Tudo doação. Quer destacar aí quem que fez essas doações? Tem aí anotado? Eu tenho. É importante até para agradecer. A lista é grande. A lista é grande. É enorme. É enorme. Mas meio por cima, a Miagro, o seu Miguel, o Martinazo, o Sindicato Rural, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o Dalrute, a Única Mundial, o Juca, da Casa das Tintas, Genete Telecom, a Lojas Volpato, Vidraçaria JD, o Pedreiro El Amarildo, até agradecer ele. O eletricista Marquinhos Fontana, está fazendo toda a parte elétrica nova, CDL, o deputado Ronaldo Santini, até você estava falando com ele agora. Isso, está batendo um papo com ele. Ele também ajudou. Sim, também colaborou. Se dispôs a ajudar de imediato. E se eu esqueci alguém, peço desculpas. Ah, o Móveis, a Elis Andonale, da Gaúcha, está fazendo todo o banheiro com móveis planejados, a mesa, deu uma baita de uma ajuda, até foi o primeiro que se dispôs a ajudar. Mais ou menos por aí. E o apelo foi atendido de pronto, né? Sim, sim, porque, bem dizer, uma semana do pedido, né? Até me surpreendi, as entidades chamaram, outros eu fui atrás, e todos, quando se falava na revitalização do módulo, para o policiamento ficar mais ativo ali, ninguém se negava. Todo mundo prontamente se dispôs a colaborar. Perguntavam o que precisava, uns com mais, outros com menos, mas todo mundo ajudando. Isso anima, não é mesmo? Nossa, anima demais, até quem passa ali já está vendo, o piso já está quase todo colocado, o forro antigo, que era de madeira, já devia ter uns 20, 30 anos, estava bem deteriorado, podre. Foi tirado todo o forro, vai ser arrumado o ripamento, vai ser colocado um forro de PVC novinho, luminários em LED, questão de economia de energia também. Internamente, o módulo vai ficar novinho? Vai ficar zero, 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 zero. Desde pintura, completo, 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 completo. Exatamente. Há uma previsão para a conclusão desse trabalho? Previsão a gente não tem pelo seguinte, Ademar, porque a mão de obra, como eu te falei, ela é... Voluntária. Voluntária. Então, as pessoas, todas elas, têm os seus trabalhos. Seus compromissos. Seus compromissos. Elas vão ali em horários que... Tenham disponibilidade. Volga, que possam ir ali. Então, eu não posso dizer exatamente quando vai terminar, porque depende da mão de obra, né? Exatamente. Mas a coisa está andando. Está andando, está andando e está andando em ritmo acelerado. Foi sua primeira ação como novo presidente do Concepro. E começou bem, começou com o pé direito, não é mesmo? Graças a Deus. Eu espero que todas as ações sejam assim, né? Que eu consiga terminar, consiga tudo que eu começar, consiga dar um prosseguimento e que a comunidade abrace sempre as ideias do Concepro. Isso. Já tem em mente, Clóvis, algumas ações assim que pretenda desenvolver, colocar em prática? Claro, na medida do possível. Ademar, logo após essa conclusão do módulo, pretendo ir atrás de mais parcerias para ajudar o Concepro na questão mensal. Porque o Concepro vive de doações, correto? Exato. E hoje em dia a gente tem seis doações que totalizam um valor de 800 reais por mês para o Concepro. Vou dar um exemplo, estragou uma viatura, você botou ela na mecânica com 800 reais, você não faz muita coisa, né? Hoje em dia é um carro numa mecânica. Então, o próximo passo é conseguir mais pessoas para colaborar com o Concepro mensalmente por mais pouco que seja, mas ajuda muito de pouco em pouco, quando vê tem bastante, né? Exatamente. Aumentar o número de colaboradores. Isso, aumentar o número de colaboradores efetivos. A Prefeitura se comprometeu em fazer um repasse aí para esse ano ainda? A Prefeitura se comprometeu, mas ainda não saiu. Acho que para o segundo semestre agora vai sair. E a questão do... Já houve uma sinalização nesse sentido. Isso. E a questão da revitalização, a gente está conversando com a Prefeitura a respeito para eles ajudarem no envelopamento, na adesivação do módulo, que atualmente consta com adesivos da Feira Rural, né? Sim. A gente quer padronizar, botar o logo da Brigada Militar em todos os vidros e portas. Sim. Ótimo. Que bom, gostaria de acrescentar mais alguma coisa, Clóvis. Não, não, Ademar. A princípio é isso. Resta agradecer a todos aqueles que ajudaram, que colaboraram, que fizeram doações. Mas essas pessoas, após o término da obra, todas elas vão ser me lembradas. Eu vou, pessoalmente, levar um ofício de agradecimento para elas, porque foi muito importante a colaboração delas. Teve início na segunda-feira passada e se estenderá até sexta-feira mais uma semana de prevenção contra incêndio. É alusivo ao Dia do Bombeiro, que é comemorado hoje, 2 de julho. Já é uma iniciativa tradicional do Corpo de Bombeiros. Este ano, no entanto, a programação está sendo desenvolvida de forma virtual em razão da pandemia. Toda essa semana, agora, do dia 2 de julho, que é o Dia Nacional do Bombeiro, uma programação especial que a gente tinha todos os anos, palestras em escola, simulado que nós já tivemos, né? E esse ano mudou tudo em virtude do Covid-19. Daí, essas palestras, esses simulados não teremos mais. O que o comando, a nível de Estado, resolveu fazer? Lives de assuntos do nosso trabalho. Lives de prevenção de incêndio. Lives de pronto-socorrismo, primeiros socorros, que está aí acessível para toda a comunidade gaúcha, vamos dizer assim. Começou agora na segunda, vai até sexta a programação. Nós, aqui em Lagoa, como pelotão destacado, nós resolvemos, para marcar o dia 2 de julho, fazer uma atividade diferente. Esse ano não vamos poder ter, porque a gente tinha todos os anos um café festivo, um jantar, um churrasco, assim, comemorar o dia. Esse ano vamos só fazer uma atividade, uma campanha de arrecadação de alimentos. Essa arrecadação do dia 1º, nós vamos distribuir no dia 2 de julho, dia do bombeiro, daí para marcar o nosso dia. Nós vamos fazer a entrega desses alimentos para a população mais carente, que mais precisa. Algo mais a acrescentar, Tenente Alex? Eu quero agradecer o pessoal, que até nós estamos numa campanha de arrecadação de alimentos, desde que começou quase a pandemia, e já arrecadamos mais de 3 toneladas de alimentos. A comunidade colabora muito, a gente tem que agradecer. E agradecer também todo o comércio, também que o pessoal veio aqui e trouxe alimentos, para a gente distribuir para as famílias carentes. Agradecer também o setor público municipal, a prefeitura e a assistência social, que essa distribuição que nós fazemos, pegamos a lista, a assistência social, e vamos até a residência, todo o apoio dessa parte. Esperamos que passe logo, e daí nos próximos, na semana de prevenção, a gente possa voltar ao normal e fazer nossa atividade palestra. A gente gosta muito de ir à escola, atividades preventivas, simulados. A gente espera voltar logo, e se Deus quiser, voltar à normalidade para tocar nosso trabalho, que todo mundo espera aí. Já há um bom tempo, existem especulações quanto a uma possível candidatura do deputado Ronaldo Santini a prefeito de Lagoa Vermelha. Um assunto que volta e meia repercute. Muitos alimentam essa expectativa. Para a eleição deste ano, algumas vozes levantam essa possibilidade nos bastidores da política local. Entrevistado pela Rádio Lagoa FM na manhã desta quinta-feira, Santini voltou a ser questionado. Disse que é um dos seus sonhos, que é ser o perfeito da sua terra. Algo que nunca escondeu de ninguém. E para este ano, foi perguntado. Quem sabe, respondeu ele. Ademar, todas as vezes que a gente tem conversado com o prefeito e com todas as outras pessoas, eu tenho repetido aquilo que eu digo sempre em todas as oportunidades. O partido em Lagoa Vermelha tem um presidente que conduz com maestria o partido, que é o César. Tem uma comissão executiva que tem muita experiência nesse assunto, que é composta pelos nossos membros do nosso diretório. E tem e sempre teve maturidade e autonomia para conduzir as negociações. Eu nunca, em nenhum momento dos meus mandatos aqui ou fora deles, eu tentei de alguma forma impor alguma condição. O que eu tenho acompanhado e tenho visto acontecer é uma conversa com todos. Todos os partidos, inclusive o presidente César tem visto, vamos fazer mais membros executivas, que o PTB tem dominata composta, tem quadros qualificados e, portanto, não estará fora da majoritária nessa eleição. Bom, se vai ser com chapa própria concorrendo à prefeitura, se vai ser com o candidato à vice, se vai ser em composição com A, com B ou com C, são as conversas que vão agora definir. Nós tivemos aí uma série de rodadas de conversações. Conversas com a União de Estatão Municipal não podia deixar de ter, logicamente. Nós nunca negamos conversas com ninguém. E acredito que estejam trabalhando esse tema no âmbito interno do partido, mas também estão tendo conversas com outras equipes. E acho que isso é o que faz a grandeza do processo eleitoral. É você poder dialogar, ver qual é a melhor proposta, qual é a melhor ideia de governo, o que mais se enquadra no jeito de governar, porque vocês já perceberam ao longo do tempo, Ademar. Passadas as eleições, nós não temos nenhum tipo de preconceito com quem está na administração. Nós, todas as vezes que ganhamos, administramos. E quando perdemos, continuamos ajudando a administrar. Nós nunca deixamos de ser apoiadores do Lagoa Emília e tratamos a situação como aquela oposição ignorante, que não quer que as coisas venham certo, que torta para que as coisas venham errado, inclusive quando perdemos as eleições no ano passado, ajudando a cidade, elevando recursos, trazendo melhorias. É uma oposição propositiva que a gente faz. E, portanto, tudo é possível. O que o César tem nos colocado, o que o presidente tem nos colocado, é a condição executiva, é que nós, certamente, estaremos discutindo a majoritária. Isso é condição já estabelecida no partido. A forma, o time, o grupo, é que vai ser discutido agora ao longo desse período. E agora você acompanha aqui na Lagoa TV o segmento de comentários. Essa noite, o comentarista é Elisandro Bassi. Boa noite a todos. Recentemente, o governador do estado do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, ele fez um pronunciamento falando a respeito das seis regiões do estado que estão com bandeira vermelha. Essas seis regiões são as seguintes. Porto Alegre, Canoas, Capão da Canoa, Novo Hamburgo, Passo Fundo e Santo Ângelo. Fazendo com que mais de cinco milhões de gaúchos possam, então, respeitar as restrições que são dadas por essas bandeiras vermelhas. Mas, algo que eu tenho visto recentemente em todas as redes sociais, são pessoas, mesmo assim, que não estão respeitando essas restrições. As pessoas não sabem, ou será que elas não têm esse senso de coletividade? Porque, se esse vírus continuasse disseminando, em breve nós teremos bandeira preta. E, se não tivermos ainda bandeira preta, nós teremos ainda o lockdown, que foi o que aconteceu lá na Europa. Durante quinze dias, tudo ficou fechado. Tudo ficou fechado. E as pessoas não estão tendo esse senso de coletividade. Quantas festas clandestinas nós estamos vendo? As pessoas se aglomerando. Elas participando de outros eventos, sem estarem utilizando máscaras ou estarem se protegendo com álcool em gel. Não é somente eu. Eu tenho que pensar no outro. Naquela pessoa que ela pode pegar o vírus, ser assintomática e acabar passando para aquelas pessoas que têm imunidade baixa. As pessoas idosas, as pessoas, até mesmo as crianças, que elas podem pegar esse vírus e podem vir a falecer. Em 2011, eu perdi um sobrinho por H1N9. Uma mutação do H1N1. Hoje, nós temos o coronavírus, mas nós ainda não temos uma vacina ou alguma coisa que possa proteger as outras pessoas. Nós sabemos que tem essas restrições realmente para que esse vírus não se propague mais do que já está acontecendo. Então, que as pessoas possam ter consciência disso. Porque senão, daqui a pouco, nós já estamos reclamando que nós não estamos conseguindo sair, participar de eventos. Quantas festas de aniversário, festas de formatura estão sendo cancelados com isso. Porque as pessoas não estão tendo essa consciência de coletivo. Enquanto as pessoas não aprenderem, nós veremos muitas coisas acontecerem. O comércio fechando. Nós estaremos vendo as pessoas, nesse momento que estão aqui com o vírus, o novo coronavírus, elas estão se infectando cada vez mais. Os hospitais, eles não estão preparados ao ponto de sofrer uma grande superlotação. Recursos estão sendo destinados. Isso é muito bom. Parabéns. É interessante. Mas nós precisamos, além disso, é fazer com que as pessoas tenham essa consciência e que elas respeitem isso. Então, o meu convite a vocês que estão assistindo isso hoje à noite é que vocês tenham essa consciência. Ao sair, se protejam. Saiam realmente, se for necessário. Vamos pensar naquelas pessoas que podem pegar esse vírus e acabar sendo infectadas e perderem as suas vidas. Eu perdi um sobrinho lá em 2011. Atualmente, eu perdi um conhecido meu por causa do novo coronavírus. E você quer perder alguém? Você quer que alguém que você conheça perca alguém por causa do vírus? Acredito que não. Então, tenhamos consciência. A gente vai para o intervalo e na volta você confere as atualizações do Covid-19. Também, Lagoa Vermelha receberá recursos estadual para o combate ao coronavírus. E foi solicitada a criação de comissão para acompanhar a evolução do coronavírus em Lagoa Vermelha. Tem também as informações da segurança pública. A gente já volta. O Supermercado Pósseir dá um show de preços baixos. Supermercado Pósseir. Na hora de fazer as compras da semana ou do mês, prefira sempre o Supermercado Pósseir. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza e utilidades domésticas. Açougue e padaria. Dona de casa que sabe economizar, compra mais no Supermercado Pósseir. Supermercado Pósseir. Você encontra tudo em um só lugar. Além disso, entregamos o seu rancho a domicílio. Na Avenida Presidente Vargas. Fone 3358 9025. Nos postos Petrobras, você paga com o AMI, pontua no premia e ganha 10% do dinheiro de volta. Esquece a carteira, vai nos postos Petrobras. Esquece a carteira com a AMI Digital. Esquece a carteira pra ganhar os 10%. Esquece a carteira pra pagar como quiser. Abastece pra ganhar, vem agora aproveitar. Postos Petrobras e AMI, seu tanque cheio e seu dinheiro de volta. Uma iniciativa BR Distribuidora e AMI Digital. Abasteça no Posto Santo Antônio, o melhor lugar para você economizar. E a gente volta agora com as atualizações do Covid-19 no plantão da Lágua TV com o repórter Yuri de Oliveira. Yuri, boa noite. Olá, muito boa noite. Vemos novamente com o plantão Covid-19. E pra começar, vamos com a notícia a nível de Estado. O Governo do Estado do Rio Grande do Sul divulgou um novo boletim com o total de pacientes confirmados de 28.171 e o total de recuperados de 22.618. Agora, os óbitos passam a ser de 636 e, em acompanhamento, 4.917. E também a Prefeitura de Lagoa Vermelha, juntamente com a Secretaria da Saúde de Lagoa Vermelha, seguem alertando para o uso obrigatório de máscaras ao sair de casa e sair apenas para o necessário e os devidos cuidados, como passar o álcool gel. E também segue divulgando o número para a Disque Denúncias, denúncias de descumprimento do decreto, onde você pode mandar fotos ou vídeos via WhatsApp ou ligar no número do 190. A gente volta amanhã com mais informações, mais detalhes aqui no Boa Noite Cidade e a gente volta a qualquer momento com o Plantão Covid-19, tanto na Lagoa TV quanto na Lagoa FM. Uma boa noite a todos. Secretário da Saúde, Eluí Morona, falou sobre recursos que serão destinados à Lagoa Vermelha, cerca de 10 mil reais para auxiliar no combate ao Covid-19. Essa notícia desse recurso que vem, ele ainda é esse recurso referente a uma medida provisória 969, lá no início da pandemia ainda, quando o governo federal acenou com a possibilidade de rateio entre os municípios e o estado do valor de 13 bilhões de reais, onde o estado receberia proporcional às suas capacidades e cada município, então, teria que suprir alguns itens e esse valor seria repassado conforme cada item. Então, na manhã de ontem, ainda recebemos o informe da medida provisória 1666, que é a medida provisória que confirma o que ratifica aquela antiga medida provisória, liberando, então, proporcional a cada município os valores referentes a esses 13 bilhões, essa divisão, então, desses 13 bilhões de reais, onde Lagoa Vermelha foi contemplada com aproximadamente 910 mil reais. São recursos para o custeio, que deverão ser aplicados, tanto no combate à pandemia do Covid-19, como também poderão ser aplicados na atenção primária de saúde, nas nossas postinhos, né? Quer dizer, não são exclusivamente para a Covid-19. Ele pode ser utilizado também no combate da Covid-19 dentro das unidades primárias de saúde, né? É importante que se diga que é um recurso de custeio. Esse recurso de custeio não permite a compra de equipamentos, por exemplo, né? Mas ele vem em muito boa hora. A gente tem que ter uma consciência muito grande na hora de gastar esses recursos, ter uma consciência grande de que essa pandemia, né? Esperamos que ela passe, a pandemia em si ela passe, porém, a doença corona, o problema do coronavírus, a doença do Covid-19, a gente acredita que ela permaneça, né? Assim como permaneceu a AIDS, como permaneceu a H1N1. Então, nós precisaremos de recurso ao longo dos anos para fazer ações. Então, de repente, até um pouquinho precipitado da nossa parte, de repente, sair gastando esse recurso agora. Claro que também não devemos estar nos preocupando de deixar de gastar para economizar. Tem que gastar na medida do possível e do necessário, saber gastar com sabedoria, gastar esse recurso com sabedoria, para que a gente possa fazer esse dinheiro, como dizem na boca dos gaúchos, fazer da cria esse dinheiro, né? Fazer esse dinheiro render e é isso que a gente espera. A gente já tem, através de uma emenda parlamentar do deputado Santini, um milhão de reais que foi disponibilizado. Nós mantivemos 800 mil para atenção básica e 200 mil para combate do coronavírus. Esse recurso encontra-se na Câmara de Vereadores para a votação. A gente espera que, antes do recesso, eles votem, porque esse, sim, é um recurso que está na conta e que, sem a votação para a criação dessas dotações, nós não podemos utilizar. Vereadora Márcia do Carmo solicitou a criação de uma comissão externa para acompanhar a evolução do coronavírus no município de Lagoa Vermelha. Caberá a essa comissão externa acompanhar as ações, as tratativas e as decisões do Executivo Municipal no combate do novo coronavírus. Desde o início da pandemia, a gente tem procurado se aproximar da administração. Fizemos uma visita ao prefeito, tentei outras conversas, até com outros secretários. Não evolui muito, né, Ademar? A gente mandou documentos, inclusive mandamos documentos para o Ministério Público. Por quê? A gente se preocupa com a forma, talvez na avaliação administrativa, seja a melhor forma adotada no município de Lagoa Vermelha. Mas a gente fica como um espectador, longe, não podendo acompanhar direito como é que estão realmente encaminhando as situações, tanto no sentido de estar protegendo a comunidade, como nas atitudes que a administração está tomando em relação até aos recursos que estão vindo, como é que vão ser ocupados em relação a essa pandemia. Então, a criação da comissão externa, feita por vereadores, da Câmara de Vereadores, é com esse sentido, da gente poder ter uma legitimidade em acompanhar essas ações da administração e também poder estar pontuando ações que deram certo em outros municípios, que tem várias ações que deram certo, para poder fazer com que a gente tenha uma segurança maior. Eu sou temerária em relação àquilo que se coloca, os boletins da Prefeitura, porque nós temos sempre casos monitorados em torno de 30, 40 casos, chegou a 60 casos. Então, como é que nós, moradores da Lagoa Vermelha, vamos ter a segurança de saber, se não é divulgado, que atitudes estão sendo tomadas? De onde surgem esses 38 monitorados? Estão sendo testados? Não estão? Tem dificuldade de conseguir teste? Não tem? Então, eu acho que, para a população poder ser melhor instruída, eu vejo que essa vai ser uma ação benéfica. E também intensificar a questão das campanhas. Nós estamos vendo, voltamos à bandeira vermelha, nós somos um município pequeno, nós poderíamos ter monitorado muito esses casos, muitas nossas ações, quem sabe não indo, monitorando as pessoas, fazendo uma campanha intensa, para as pessoas não saírem do município, para que a gente possa realmente fazer com que o vírus se enfraqueça aqui dentro da Lagoa Vermelha. Então, a nossa intenção é essa. Vereadora Márcia, como é que serão designados os integrantes da Comissão de Representação Externa? Essa decisão, essa atitude é de competência do presidente da Câmara. Obviamente que eu, como proponente, tenho que fazer parte dessa comissão. Depois de nomeados os integrantes, a própria comissão elege o seu presidente. Só que eu acho que o objetivo não é se esse ou aquele vão ser, vai ser presidente, né? Não é essa a minha intenção. A intenção é que a gente possa formar um grupo que tenha uma legitimidade para poder estar discutindo uma questão que eu acho fundamental. E essa comissão, conforme destacou, vereadora Márcia, ela vai procurar se inteirar das ações que estão sendo desenvolvidas, aplicação de recursos também? Com certeza. É tudo que envolve o que está sendo realizado pela administração. Eu acho que um dado que nos chama bastante atenção, Ademar, se a gente pensar lá no dia 19 de junho, nós tínhamos 29 casos monitorados. Aí, passou para 61 casos no dia 25 de junho. Passou, dia 23 teve 45 e dia 25 teve 61. Dia 26 teve 64. Eu acho que é isso. Se nós continuarmos nessa proporção, eu acho que é amedrontador. Então, quem sabe, a gente, fazendo uma análise mais crítica em relação a isso, a gente consiga contribuir para a administração, para que a população fique melhor assistida. E essa comissão vai ser formada imediatamente? Com certeza. Algum outro assunto, vereadora Márcia? Não, eu acho que é isso, Ademar. Eu acho que aproveitar e fazer um apelo à população, né? Nós não temos muitas possibilidades em relação ao coronavírus. Graças a Deus, surgiu uma luz agora em relação à criação da vacina, né? Mas solicitar que as pessoas fiquem em casa, na dúvida, fiquemos em casa. Vamos usar máscara da forma correta, né? Fazer, observar as higienes, as desinfecções. Nós não temos muito além disso para fazer. Não viajar, né? A gente sabe que não dá certo isso, que a gente vai para as cidades e que pode trazer o vírus conosco. Então, eu acho que a consciência, nesse momento, é o que vai prevalecer. E agora você acompanha os destaques da área policial com o repórter Daniel Carvalho. Daniel, boa noite. Muito boa noite, Marina. Boa noite a todos que assistem a Lagoa TV. Acompanha a gente em todas as nossas plataformas. Noite de quinta-feira, dia 2, a gente vem trazendo para você agora as informações atualizadas da área da segurança pública. As últimas horas no nosso município foram movimentadas, diga-se de passagem. Brigada militar acabou atendendo ontem de manhã um surto, onde um indivíduo acabou deitando no gramado, totalmente nu, enrolado apenas em um cobertor. Estava em uma propriedade no qual não tinha o direito de ali estar, né? Não estava autorizado a estar naquele local. O policial foi até o local, encontrou ele naquela situação e acabou acionando o SAMU. Quando o SAMU chegou para o atendimento, ele acabou entrando em surto. Foi imobilizado e encaminhado ao hospital para avaliação médica. Posteriormente foi liberado. Um homem de 36 anos não é aqui da nossa região. Nessa madrugada, pessoal, por volta das 5 da manhã, a Brigada Militar recebeu informação de um furto de um chevette que estava em uma garagem no bairro Boa Vista, na Jorge Mugem. Assim que os policiais souberam, tiveram conhecimento desta situação, iniciaram um trabalho de buscas, sendo que momentos depois localizaram. Um homem de 19 anos estava com o referido veículo em via pública. Ele foi abordado, foi constatado no sistema que era o veículo que havia sido furtado e então, diante do fato, foi dado voz de prisão para esse homem. Ele foi levado até o hospital para exame de lesões e posteriormente apresentado na delegacia de polícia. O que chama a atenção é que esse homem, de 19 anos, é natural aqui de Lagoa Vermelha, mas estava residindo no município de Tapejar. Após os trâmites, veículo já devolvido ao seu proprietário. Parabéns aí à ação da Brigada Militar, que rapidamente resultou, então, nesta recuperação desse veículo. 2 de julho, Dia Nacional do Bombeiro. E a gente quer aqui, na Lagoa TV, externar a nossa gratidão a todos os profissionais do Corpo de Bombeiros. Você já viu uma matéria, a Lagoa TV trazendo com relação ao Dia Nacional do Bombeiro. Várias atividades foram realizadas no dia de hoje, como você pode acompanhar. Mas a gente quer aqui mandar um abraço forte, externar a nossa gratidão a todos os bombeiros, aqueles que hoje estão na ativa, mas não podemos esquecer também daqueles que, por muitos anos, já salvaram vidas, já contribuíram e já ajudaram de uma certa forma. Hoje, na reserva, hoje, aposentados, mas a gente quer mandar um abraço especial para todos os bombeiros pela passagem do seu dia, hoje, 2 de julho. E para a gente finalizar a área policial, para você que assiste a gente, região de Farroupilha, saída para Garibaldi, a Polícia Rodoviária Federal acabou abordando um veículo. E no interior desse carro, o carro estava completamente, onde tinha um espaço, estava carregado de maconha. Foi feita a prisão desse indivíduo, desse traficante, já conhecido do sistema, por ser traficante em outras localidades, já havia sido preso, e após ser contabilizado, mais de 500 quilos de maconha foram extraídos, foram tirados dentro desse veículo. Uma ação da Polícia Rodoviária Federal, na Serra Gaúcha, hoje de manhã. Ponto final, na nossa Blitz Policial, a gente volta amanhã, sexta-feira, com o resumo da semana, para você que acompanha a Lagoa TV. Compartilhe, comente, dá o seu like aí, e a gente agradece a todos, desejando uma excelente noite, até amanhã. Manhã, às 9 horas, na Lagoa FM, e à noite, aqui mesmo, no TES Jornal da Lagoa TV. Até mais. E o Boa Noite Cidade de hoje vai ficando por aqui, nós voltamos amanhã, a partir das 19 horas, com mais notícia e informação para você. Obrigada pela tua companhia nesta noite, até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho